é eu vou tá ficando esse produto aqui é uma cocheira de pneu tá gente se você queira fazer ela uma cocheira isso é uma bacia entendeu já que você tá usando aí no dia a dia para você lavar roupa da ração para animais sal e outros aí tá vendo tem tudo tá deixando o link dela e todo passo a passo vamos fazer ela tá olha aí olha como ficou a peça aí depois de 48 horas com o remover de ferrugem gel agora eu vou tá removendo né aqui ó olha aí já começou até a secar agora eu vou tá retirando ela e lavando tá ok Vamos lá. Já arrapei tudo já, agora eu vou estar passando a lixa aqui, quer dizer, a escova de aço para estar fazendo a limpeza e fazendo e vou estar lavando ela. Olha aí, já passei nessa peça aqui, essa aqui também, a escova. Agora eu estou passando essa daqui, para poder estar fazendo a lavar ela. Está tirando ferrugem, tá? Está tirando ferrugem. 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 Já acabei de lixar ela. Agora eu vou estar fazendo a limpeza. Essa aqui é uma cocheira de pneu, tá gente? Se você quiser fazer ela, uma cocheira aí, uma bacia, entendeu? Será que você está usando aí no dia a dia para você lavar roupa, dar ração para animais, sal e outros aí. Está vendo? Está vendo? Vou estar deixando o link dela aí todo passo a passo. Vamos fazer ela, tá? Olha aí. Com alça. Agora, aqui eu já tenho um pouco de água aqui. Já coloquei o sabão em pó. Agora eu vou estar colocando um pouco de bicarbonato, tá? Para poder estar lavando as peças. Aqui, ó. Fazendo a limpeza da peça. Já vou estar colocando as peças aqui dentro. Tirar toda a poeira dela. Passar a escovinha nela, tá? Para tirar toda a poeira. Aí você também pode estar deixando um comentário aí. Também pode estar deixando um comentário aí de onde, de qual cidade você está assistindo o vídeo aí, tá beleza? Aí não esquece aí que está compartilhando aí para estar ajudando para fazer o seu canal. Tem que se acostumar. Aí você passa bem a esfoliar para tirar todos os resíduos, tá? Daqui a pouco eu vou estar enxaguando ela, tá? Na água limpa. Você lava todas as peças. Vai passar água na água nela. Depois de... Depois de ela toda... Limpinha aqui. Eu vou estar colocando... Ela... Deixar ela secar. Vou secar ela, né? Deixar que ela estiver sequinha. Vou estar passando neutralizador de ferrugem, tá? Eu vou estar mostrando para você daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para você qual produto eu vou estar usando para neutralizar o resto de ferrugem que ficou na peça. Ais aí, tá? Já lavei. Agora eu vou estar secando elas. Ais aí! As peças aí já foram secas. Olha aí. Deixar sequinho, deixar sequinho. Toda sequinha. O produto que eu vou estar usando Zero ferrugem Neutralizador de ferrugem Aqui fala direto na ferrugem Mas é bom você estar limpando a ferrugem Eu vou estar usando porque pode ter ficado Algum ferrugem Não vai estar deixando estourar a tinta Isso aqui vai neutralizar O ferrugem que estiver na peça Você pode ver que foi toda Limpa Tem muito pouco ferrugem Por isso que eu vou estar usando esse produto aqui Mas já tem um outro também Que eu vou estar deixando aqui Para você Ver O outro produto que você pode aplicar Não precisa estar aplicando esse produto aqui Você vai estar aplicando ele direto Já tem a cor da tinta Que eu vou aplicar direto Eu vou estar aplicando esse produto aqui Primeiro Aí você escolhe isso Você pode estar aplicando o neutralizador de ferrugem E eu vou estar utilizando uma tinta aí Direto no ferrugem Você vai limpar e ficar direto Tá? Passar aqui Vou estar usando o pincel Para estar passando Esse produto aqui É de 4 a 8 horas Que ele vai poder secar Mas você pode estar deixando aí 24 horas Para você estar passando a tinta Enquanto estiver colando Você não passa a tinta não Tá? Você passou esse aqui Você não vai precisar passar novamente não Você já pode estar passando a tinta direto aqui Tá? Fala 8 horas Mas eu vou estar deixando o outro dia Não usa esse produto Sem máscara, tá? Use a máscara aí Que ele é Se não é bom aí Para a saúde não Tá? Vai proteger Bom, se tiver óculos aí também Use o óculos, tá? Proteger sua visão Para não cair na sua visão aí Você está pegando Se é bom Você está usando a ruva Já terminei de passar No tudo, tá? Agora vou esperar 24 horas Para a tinta O vídeo vai continuar, tá? No próximo vídeo Já vou estar Pintando as peças Beleza? Continue aí Pintando as peças